É sobre o clima do estresse desse atendimento. E muitas vezes agravados aí pela necessidade desse trabalhador, da sua sustentabilidade pessoal, ele ter que correr para um segundo emprego. Inicialmente, uma jornada de trabalho que estava configurada talvez para seis horas, ele acaba fazendo doze horas. Ele sai de um trabalho e ele corre para uma outra instituição. Por quê? Porque ele precisa complementar seu orçamento. E toda essa carga que ele traz, talvez de uma outra empresa, que ele vivenciou um atendimento de certa complexidade, ao chegar na nossa instituição, ele ainda está sob o efeito dessa carga. E ao atender um acompanhante, essa carga pode ser agravada. Quer dizer, que nível de preparação de gestão de pessoas, como é que nós podemos fazer com que o atendimento seja sem o sofrimento para ele, profissional da saúde? Nesse aspecto de gestão, nós podemos contribuir de uma forma muito interessante, necessária, para que ele consiga trazer para a nossa instituição, para onde eles estiveram trabalhando, um atendimento que ele consiga, em um certo momento, estabilizar esse estresse. Porque ele vai atender um paciente, vai atender um acompanhante, ele vai atender a ele mesmo, representando um papel ali de atendimento. Em que o cliente, o paciente que está ali, ele não tem culpa. Se ele está em uma carga de outra empresa, se ele está em uma carga nessa empresa, ou se ele está em uma carga da família. essencialmente, ele está tratando com outras pessoas. Diferentemente de uma montadora, onde ele produz um bem material, em que ele possa, de certa forma, dar uma matelada a mais num metal, que não vai causar nenhum problema. E aí ele não pode, ele não pode ter esse tipo de vazão no seu estresse. Ele tem que ter um autodomínio, ele tem que ter uma preparação, talvez, psicológica, para que ele possa dar esse atendimento de padrão, mas que ele não fique doente ao tratar doente. Ele tem que ser protagonista da sua história, né? Tem que ser protagonista do processo, tem que entender o sentido do trabalho em saúde, que isso faz toda a diferença para que ele possa realmente atender com qualidade ao usuário. E me parece mesmo, assim, uma diretriz que parece ter ficado muito presente do Ministério da Educação nessa proposta de estabelecer diretrizes para a formação dos profissionais, é porque, de fato, nós fomos identificando a inserção dos profissionais, inclusive ocupando espaços de gestão. E muitas vezes sem o preparo, talvez até com um pouco mais de preparo para fazer gestão de recursos físicos, materiais e equipamentos, mas com uma dificuldade muito grande para fazer a gestão de pessoas. E nessas diretrizes foi muito interessante porque eles estabelecem, então, competências e habilidades gerais. E nessas competências e habilidades gerais não está mais direcionado se é este ou aquele profissional, ou seja, de uma área de conhecimento específica, mas para todos. E que exatamente vai trabalhando com questões de educação permanente, liderança, tomada de decisão. Então, como será que eu tomo decisão? Será que é aleatório, né? Ou a hora que eu estou fazendo o gerenciamento de pessoas, eu tenho que ter toda uma sistemática apropriada, né? Eu tenho embasamento para isso. E aí eu penso que essa é uma direção que é desafiadora, porque é lógico que imagina como que você vai fazendo essa formação. Acho que tem até algumas profissões que já inseriam isso e, quando veio, vem com muita tranquilidade. E, lógico, eu tenho que falar na área que eu tenho um domínio maior que é a enfermagem. E, para a enfermagem, isso data lá de metade do século XIX, que nós começamos a enfermagem já associada com essa questão de assistência e gerência, né? E gerência de pessoas. Mas, certamente, acho que é uma diretriz importante para a formação de profissionais na área da saúde e o que vem aí de diretriz do nosso Ministério da Educação aqui do país. Eu acho que o importante é a integração em ensino-serviço. Acho que essa troca, acho que isso alimenta, né? Porque, assim, nós estamos muito presentes, enquanto Secretaria de Saúde, nas universidades. É perfeito. E acho que isso nos ajuda, tanto no campo do trabalhador, do futuro trabalhador para o SUS, que nós temos o maior interesse, né? Que ele conheça e que ele se apaixone, vamos dizer assim, que possa vir trabalhar conosco. Isso até vem no Ministério, a mudança curricular, né? Acho que isso nos faz trabalharmos muito junto. O mercado, de certa forma, já se fala bastante de áreas não da saúde, da gestão por competência, da desenvolvimento de competência, o uso das competências. E na área de saúde, eu tenho notado que isso ainda é uma tendência muito atual em relação ao processo de gestão de pessoas ao longo do tempo. Ainda nós falamos muito de recursos humanos e as pessoas acabam por se comportar como recursos mesmo. E nós, na área de saúde, principalmente, nós não podemos ter pessoas se pensando e se comportando como recursos. Tem que ser pessoas. Então, eu já deixo aqui uma oportunidade de a gente estarmos discutindo. Gestão de pessoas, gestão de recursos. E num momento que se discursa muito na atualidade e realmente a pessoa faz a diferença, essas pessoas, o bem principal da empresa, quantos realmente se comportam como o bem principal da empresa no nosso processo de gestão de pessoas? Num momento de crise, o principal patrimônio é o primeiro que vai para a rua? Ou é o primeiro que a gente coloca uma máquina, uma computadora, alguma coisa? Como é fazer gestão de pessoas efetivamente, na prática e não tratá-las como recursos? Eu acho que desde a academia, isso é muito importante que já se fala nisso, para ter essas pessoas como pessoas, para que não sejam e não se sintam como recursos. Porque lá no atendimento, no hospital, ou numa clínica, ou onde quer que seja, ao falar com pessoas, tem que ser pessoas. Eu friso bastante isso, porque a gente vivencia isso na área da saúde e no dia a dia. Certo. Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco. E no próximo bloco, nós vamos estar discutindo os principais desafios e as perspectivas para esse cenário que tão bem foi trazido por essa mesa aqui hoje. Campinas, sem dúvida nenhuma, a gente vê que tem grandes avanços, traz a contribuição dos hospitais universitários, das universidades, da Secretaria Municipal de Saúde, que tem contribuído de forma relevante para a reestruturação da formação e tem absorvido de forma importante, como trouxe a Silvia, os profissionais que têm sido formados, não só pela PUC Campinas, mas pelas outras universidades que compõem hoje a região metropolitana. Então, em breve, nós voltaremos para o próximo bloco. Agradecemos a presença de vocês nesse primeiro momento. Estamos de volta com o programa Campinas, os desafios da metrópole. No primeiro bloco, foi trazido um breve histórico da situação da saúde no município de Campinas, pela Instituição de Ensino PUC, pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e pelo Hospital Universitário da PUC. Nesse segundo bloco, nós propomos discutir as principais dificuldades e os desafios relacionados à área de gestão e recursos humanos na saúde. E, para tanto, contamos com a presença da enfermeira Silvia Carmona, que é diretora do Departamento de Gestão e Apoio ao Trabalho e Educação na Saúde, da professora e enfermeira Sueli Sampaio, que é professora da Faculdade de Enfermagem da PUC Campinas, do senhor Luiz, que é gerente de recursos humanos do Hospital da PUC e especialista em gestão de pessoas. Então, para darmos continuidade à discussão que a gente fez no primeiro bloco, eu gostaria que a gente começasse a pensar, a partir das discussões que foram trazidas aqui no primeiro bloco, do cenário da complexidade que hoje nós encontramos na área da saúde, que vocês pudessem, começando por você, Luiz, que você contextualizasse um pouco as dificuldades que hoje existem nesse setor que você trouxe, de recursos humanos e de gestão na saúde, e quais são as perspectivas para o futuro? Quais são hoje as propostas que o hospital está trazendo para lidar com as próprias questões complexas que você apontou na área de gestão de pessoas? Muito bem. Os desafios são muitos. E são interessantes falar dele porque os desafios são os que nos movem enquanto pessoas. Então, novamente, retomando o que falamos, a gestão de pessoas a partir do desafio fica melhor ainda. Nesse sentido, na área de saúde, ela não é diferente das muitas empresas enquanto desafios. A começar, na minha concepção, a necessidade da aprendizagem contínua, da aprendizagem contínua dos profissionais da saúde para fazer frente a essa necessidade da modernização do atendimento, da tecnologia que se põe, e a cada vez mais a tecnologia é um fato muito presente nos mínimos detalhes e na área de saúde não é diferente. A questão da aprendizagem contínua, quer na universidade, quer em uma escola formal, mas mesmo dentro da própria instituição, na aprendizagem que os processos de trabalho envolvem, na aprendizagem do relacionamento, que é um dos fatores primordiais na gestão de pessoas na saúde, numa aprendizagem dos objetivos que as instituições são obrigadas a cada dia a estar repensando dentro de uma linha geral de um planejamento estratégico, é uma aprendizagem que remete ao repensar da gestão das pessoas. E nessa aprendizagem, nos mais variados níveis de eras,